Abertura Ao vivo começamos mais uma transmissão Tabelando Contigo, ligado na EA Sports Esperamos um grande jogo Eu sou Gustavo Villene, estou aqui para narrar tudo para você Com os comentários do bom amigo, bom comentarista Caio Ribeiro É mais uma rodada do campeonato na sua tela É Atlético Mineiro contra RB Bragantino Já já a gente vai ver como as equipes vão se comportar em campo Mas eu espero um bom jogo Caio, esse cara está voando, tem tudo para decidir o jogo Ele é um tanque, Villene Dificilmente perde uma disputa no corpo Olho nele Atlético Mineiro em campo Vem aí o galo doido Quero te colocar numa fogueira, Caio Você diria que o Vitor entrou para a história como o maior goleiro dos mais de 100 anos do clube E olha que teve o João Leite, Veloso, Tafarel, gente boa Teve muito goleiro bom, mas bom mesmo, que vestiu a camisa do galo, Villene Só que o Vitor foi o herói do título da Libertadores em 2013 E é o título mais importante da história do clube Então, para mim, ele é o grande goleiro, sim Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá E a bola rola, começa o jogo para você ligado com a gente Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro Vai em direção ao gol Olha que eu vi a potencial no ataque A defesa recupera Por cima, pode levar perigo Leva melhor, corta o passe Sobra campo pelo lado Fernandes Dividida limpa Passe em profundidade O ataque era promissor, mas não deu em nada O que Manda a bola por cima Desce com opção para o passe Antecipe Quarta na área O time vai descendo, carregando o ataque Boa bola Boa bola É agora, para o gol No puro tempo de reação Que defesa é essa, Caio? E de muito perto Que milagre fez o goleiro agora, Vilani? Bateu no meio da área Joga limpo Joga sério Afasta dali Ele devolve a bola Na área Por baixo Parecia uma boa oportunidade de ataque Não deu em nada Boa bola Para correr Inácio Fernandes Olha o gol Salva o goleiro Mano a mano Ele chega antes da bola Era perigosa Pode fazer Para desempatar A zaga bloqueia Intercepta o passe Na hora H Domina Toca Não está mais comigo Bola de pé em pé Tem ângulo para o cruzamento Escanteio Tudo igual Olha a chance do gol aí Bateu Por cima Na área Afasta Arrepio Escanteio Inácio Fernandes Fernandes Estava de olho Deu bote Sente-se Picorta Vem o time no ataque Domina Toca Com paciência Para tentar desempatar o jogo Chega a marcação Tira pela linha lateral Cobra Cobra Mas cobra mal Devolve a posse de graça A marcação corta Recupera a posse da bola 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 boa 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 bola Na enfiada Linha de fundo Linha de fundo Teremos escanteio Essa é a chance de gol que faltava A torcida está esperando o gol nesse escanteio A torcida está esperando o gol nesse escanteio Bate e manda para a área Inácio Fernandes Olha o gol Hulk Linda defesa Espetacular Caio Espetacular sim Vilani O tempo de reação do goleiro Para conseguir chegar na bola Foi sensacional Escanteio Escanteio cobrado Atenção Fernandes Allan com ela Allan Uma bomba Que passa longe Do gol Arriscar forte É uma boa alternativa Mas precisa dar uma calibrada Nesse pé Os números na posse de bola Refletem bem o jogo Vilani É um jogo bastante igual De muita marcação Tanto que a gente teve poucas finalizações Agora é ver quem sai da zona de conforto Para tentar abrir o placar Desarmado no lance Deitou por cima Exagerou na força Bola do goleiro Rapaz Atenção O goleiro erra Ou em perigo A defesa recupera a posse de bola Arbitragem indica Mais um minuto de bola rolando Recebe Hulk Tá aí o apito Acaba sem gol O primeiro tempo 0 a 0 por enquanto Na minha opinião O primeiro tempo dele Foi apenas regular Qual a tua opinião Caio É a que vale Nosso comentarista EA Sports Começa o segundo tempo Bola rolando Aqui no estádio Um olimpique Muda a posse de bola Vai conduzindo a bola O ataque vinha com perigo A defesa retoma Alain Aposta a bola Muda de dono Intercepta na área O passe Hulk Vão ganhando O campo no ataque O galo gira A bola de pé em pé Buscando o espaço Atenção Para fazer E desempatar Gol De quem sabe De quem tem frieza Ele passa a frente No placar Com esse gol Olha no replay Foi uma enfiada De bola excelente Com consciência E depois A finalização Veio de bem perto O que não significa Que era fácil Bateu muito bem Na bola Está aí a reação Do técnico É claro Que ele está irritado Com esse gol sofrido Vai ter que buscar O empate agora Eu confirmo Placar 1 a 0 Houve um desvio A bola sai Boa chance Para cruzar Quero ver Para empatar Gol Para deixar Tudo igual Para meter O fogo No jogo Será que hoje Tem virada Vale rever Esse gol Armar uma bela tabela A marcação Não acompanhou E daquela distância A finalização Acaba sendo mais fácil Foi a queimar roupa Um a um No placar Jogo aberto Jogando em casa Com a torcida a favor O time fica mais tempo Com a bola Mas se a ideia É confirmar O favoritismo E vencer o jogo Vão ter que começar A serem mais objetivos E agredir o adversário Que não vem acontecendo Recupera a bola na área Tem espaço na lateral Perde a bola Acaba a chance Do ataque Hulk Vai descendo Vem o contra-ataque O contra-ataque avança Corte e corta bem Boa leitura do lance Entrada limpa Recupera Fernandes Recuperaram a bola Recuperaram a bola Olha o ataque Pode vir perigo Olha só Dá até pra cruzar Dali Atenção Bateu Vamos ter escanteio Pode sair o gol Pra desempatar o jogo Atenção Vem alteração Lá vem o escanteio Na área Opa Dominou Tem marcação Toma a bola Dentro da área Leu bem a jogada Antecipou o passe Toca a bola de volta Olha só o desempate Milagre O que é isso? Ele se estica Todos Envergadura Pra salvar o time Tem gente esperando Pra entrar Sobe a placa Tem alteração Escanteio O cobrado Atenção Desce pro ataque O jogo tá empatado O árbitro já olha Pro cronômetro Perderam a bola Parecia um bom ataque Eles avançam No campo inimigo O galo gira A bola de pé Buscando o espaço Cruzamento Pro meio Da área Dá pra sair O contra-ataque Vai fazer Defendeu Que ponte foi essa Que ponte foi essa Escanteio Escanteio batido Tenta afastar o cruzamento A bola ainda tá viva Atenção Pode sair o contra-ataque Arbitragem Confirma 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 3 minutos mais Otávio O time Não tinha o contra-ataque Não tinha como errar Não tinha o contra-ataque Pro apito Para o apito final Para vencer em casa Acabou O placar apertado Mostra bem que foi uma vitória No detalhe E é importante saber Ganhar sim também Guga São mais 3 pontos Para a conta deles Que atuação monstruosa Caio Jogou demais Ele foi fundamental Para essa vitória De hoje Vilani Fez dois gols Importantíssimos Para ajudar A construir A vitória Do time Ao mais To Arbitragem Se inscreva E aí